Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é este vestido de renda maravilhoso. Ele é muito simples de fazer, acredite se quiserem, pode ver pelo tempo do vídeo. A gente vai fazer com o molde de uma blusa este vestido e olha esta renda. A gente fez esta manga sino toda maravilhosa, a parte de baixo com transparência. E esta renda aqui é aquela renda que eu comprei lá na New Chic, que eu gravei aqui até o vídeo para vocês mostrando. Ela sai super em conta e olha que graça que dá para fazer com ela, porque gente, é um vestido de festa. Ficou maravilhoso, eu vou virar de costa para vocês verem como que ele ficou atrás. Então ele é muito simples de fazer, ele é ombro a ombro, tá? Esta parte aqui de cima a gente forrou e a parte das mangas e a parte de baixo a gente deixou com a transparência. Eu adorei o resultado, eu achei que ficou um vestido super chique, lindo e tem outras cores desta renda para quem quiser estar adquirindo. Então se você quiser aprender a fazer este vestido maravilhoso, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Então pessoal, para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é um vestido. A gente vai usar para fazer este vestido o molde desta blusinha, tá? E aí a gente vai prolongar até o comprimento que vocês quiserem. Então, eu dobrei o meu tecido aqui, coloquei aqui na dobra do tecido, eu vou cortar duas vezes frente e costas iguais, tá? Só que como ele, ele é ombro a ombro, então eu vou cortar um pouco abaixo ali para mim poder utilizar depois aquele barrado da renda se eu precisar. A princípio, a parte, então tudo que eu fizer aqui com a renda, nós vamos precisar cortar com um forro, tá? Eu vou usar uma elanca preta, porque como essa renda estica e eu não vou colocar nenhum tipo de abotoamento, então eu preciso de um tecido que estique também, então eu estou usando uma elanca por baixo, tá? Então, é só a gente colocar aqui o molde, aí você vai traçar o tamanho que você vai querer e depois você corta no forro também, tá? Então, a parte forrada do meu vestido, ela vai ter 85 centímetros de comprimento. Então, eu vou traçar aqui aonde que é os 85 e vou traçar o molde aqui, olha. Ó, lembrando de a gente deixar margem de costura, tá? Só para vocês entenderem, ó, e aí eu desço reto aqui, ó, porque é um vestido tubinho, né? Então, a gente desce reto e aí eu corto isso daí, então, duas vezes na renda e duas vezes no forro, ok? Agora que eu já cortei, eu vou utilizar o próprio molde aqui que eu tirei no tecido para cortar as outras partes, tá? Então, olha, eu cortei uma vez na renda, vou cortar mais uma vez na renda e mais duas vezes no forro, ok? Eu cortei, eu vou cortar tudo, então, e eu volto para a gente dar continuidade aí no nosso vestido. Já cortei as quatro partes aqui do meu vestido, duas vezes na renda e duas vezes no forro. A gente já vai unir isso daqui, então. Então, como que a gente vai fazer? Você vai colocar, olha, o lado direito do seu forro virado para cima, aí você vai colocar o lado do seu, da sua renda virado para cima, tá? De um lado. Vamos pegar a nossa renda. E vamos colocar o lado da renda virado para baixo e o lado direito do forro virado para baixo também. Agora, a gente vai para a máquina e vai passar uma costura aqui, unindo tudo isso daqui, tá? Somente nas laterais, tá? Agora, nós vamos tirar a parte da manga, tá? Então, a parte da manga, olha, aqui está o meu molde. Eu já cortei uma, eu vou cortar ela bem mais comprida, tá vendo? Porque eu quero que ela fique caindo sobre o braço. Então, eu já cortei uma, que eu vou usar ela como molde. Se você quiser que ela fique menorzinha, você usa o molde. Senão, você pode cortar aí, como eu, aí, bem mais comprida, tá? Então, agora, a gente já vai cortar as mangas. É só ir colocando o molde e ir cortando. Essa parte de baixo da manga, eu estou aproveitando aqui o barrado da renda para ficar bonito. E a parte de cima não precisa, porque a gente vai emendar aqui, ok? Então, agora, eu vou colocando aqui o molde e vou cortando as mangas. E aí Então, agora, a gente já vai unir. As mangas e a gente já vai colocar também no vestido, tá? Para unir as mangas, você vai abrir aqui primeiro ela e vai colocar o lado direito do tecido, com o lado tecido aqui do seu babado. E vai passar uma costura aqui primeiro aqui por essa parte de baixo, olha, dela vai ficar desta forma. E aí, você vai virar aqui, olha, e vai costurar a lateral da manga, tá? Lembrando que não precisa fazer a barra, porque a gente está usando aqui o detalhe da renda. Fez isso, vai vir aqui com o seu vestido e já vai encaixar a manga aqui, olha, na parte da sua cava. Ó, então, você vai vir aqui e já vai colocar aqui, olha, aí você coloca lado direito do tecido com lado direito do tecido e passa uma costura aqui unindo aqui a cava. Eu tô fazendo esse vestido aqui na overlock, mas se você não tiver overlock, não tem problema. É só você passar no ponto zigue-zague da sua máquina reta aí, ok? E aí, gente, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto